E esse prêmio não aconteceria se não fosse o prêmio. Primeiramente, pelo apoio de todos vocês. Vocês sabem que o cidadezinho é complicado, tem que se arrumar um patrocínio nessa moça. Todo mundo sabe disso. Tem que ter ousadia, tem que ter empreendedorismo. Eu dedico isso aqui pra ele, porque não é pra qualquer um, não. E pra finalizar, eu queria deixar uma mensagem. Eu sou petropolitano, mas voltei faz poucos anos pra cá. Me casei aqui, minha esposa Fernanda. E eu queria deixar uma mensagem pra Petrópolis. Petrópolis, nós somos a única cidade imperial da América Latina. Mas a gente não pode só achar que somos uma cidade imperial para o turista. Precisamos ser essa cidade imperial também. Eu sinto que Petrópolis precisa de uma força de empresa, de empresário. Precisa de uma força de técnicos. E pra isso, a gente tem que cobrar mais e exigir mais. Vão em frente que a gente vai conseguir ir lá. Isso aí, galera. A gente tá começando aqui o programa Circuito Livre. No prêmio é festa do meu amigo Pablo. Estamos prestigiando aqui os melhores da cultura e lazer de Petrópolis. E a gente tá com a Pepe. E a Neném, grande sucesso aí dos anos 99, 2000. 99, é, por aí, por aí. Aquele sucesso bom, que a época é boa. Mas vai voltar, vai voltar. Essas épocas boas, a gente tem que revivir de novo. Pois é, conta pra gente como é que tá agora a carreira de vocês. Quais são os projetos, vocês estão querendo recomeçar. Conta aí pra gente. A gente tá vindo agora com um projeto novo. Tem uma música, né, Bip, que nós até fomos lá, já no estúdio, já. Colocamos uma vozinha, uma voz guia, né? Numa música nova que tá vindo aí de trabalho. Show de voz. Vocês vão amar a música. Então dá palhinha, dá palhinha. Não vou ter a música. Não, dá palhinha, palhinha. Mas porque essa música, porque assim, essa música vai ter uma pessoa especial cantando com a gente, entendeu? Aí essa pessoa tá chegando na hora de viajar, um cantor também. Não vou contar nada, nada. É, não, surpresa, surpresa. Mas vai vir no estilo, tipo, da perla, bem dançante mesmo. Ah, bem legal. É bem dançante, essa galera vai dançar muito. Bem legal. E agora pra quem, pra quem conhece, todo mundo conhece a música que fez sucesso de Pepe Neném, que foi o Marinho de Você, foi o maior estouro, até hoje, todo mundo pede Marinho de Você. É essa música, a gente pode falar com quem, a gente pode vir cantando, a gente vai vir cantando, nós vamos vir cantando essa música com o Seu Jorge, vai tá show de bola o CD de Pepe Neném, vai vir bombando, se Deus quiser. E pra galera relembrar, não pode então dar palhinha do Marinho de Você? Ah, é. Deixa aqui, quando vai cantar aqui? Então manda aí, pera aí. Quando você vai cantar assim, ó. Pode, pode mandar. Pode cantar, pode cantar, gente. Eu sei que você quer cantar também, eu sei. Olha lá. Porque você não vem ficar comigo. Porque você não vem ficar. Quando chega a noite, eu fico triste. Pois você não está por aqui. Me envolveu saudade e vontade de fazer de novo. Com vocês, nos olhos, nos olhos, nos olhando, na boca, 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 né gente,ra, na boca, na boca, a gente volar. Porque você não vem ficar comigo Me alivie essa mania de você Faço o que quiser pensar, digo o que quiser dizer Só não diga que eu não vou afim Faz o que eu quero amar, meu desejo a purificar Por favor, você, olhos, 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 boca na boca Que coisa louca, a gente enrolar outra vez Baby, me chamei, me chamei Por ela pra ter uma aroma, pelo menos uma If you get down, what that now is something I respect I'm the whole crew, it's that boom, made up when I crash you Rip at the whole game, cause I want more, the whole score Eu não sei o que, tu necessitas, eu sei o que Hey, people, baby, but by the way, I'm not the light guy I might lie, never been around, so why should I try To blame you, to blame you, game and that's my name tight Asking you to give me another chance of one more time Por que você não vem ficar comigo, my baby? Eu sou louca por você Minha defiança vazia pra você Por que você não vem ficar comigo, my baby? Sou louca por você Por que você não vem ficar comigo, minha alivia A mania de você Valeu, hein, gente? Pois não, bom! Até a próxima, se Deus quiser Ainda aqui no Prêmio Fest, encontrei com o Francis Essa figuraça aqui Que tá lançando o projeto da Nova Jovem Guarda Pra trazer de volta os artistas esquecidos, né, esse Francis? É, um projeto da Nova Jovem Guarda consiste no quê? São composições inéditas No estilo da Jovem Guarda Não perdendo a essência do romantismo, do amor Coisa que hoje em dia a gente quase não vê por aí Então é um projeto novo É um projeto que teve início com o meu padrinho musical, Eddie Wilson Né, que hoje em dia ele não está mais entre nós Mas, de onde ele estiver, eu sei que ele tá assistindo e vendo Esse sucesso da Nova Jovem Guarda Fazendo vários shows já por aí E além de fazer shows, trazendo os artistas como Pepe e Neném Como Claudinha Teles É, o que eu ia perguntar agora, quais são os nomes envolvidos aí, né? É, tem Pepe e Neném, tem Claudinha Teles E pra que chorar sem você? Não vem, não vem Perdi você Não vem, não vem, não vem Ainda, é, tem Pepe e Neném Perdi você Não vem, não vem, não vem Ainda, é, tem Pepe e Neném Perdi você Sem razão Sem gerar Tem os novos talentos da Nova Jovem Guarda também Ou seja, é uma Jovem Guarda Quando tinha o movimento da Jovem Guarda Antiga Lançado com o Roberto, essa galera toda Eu tô trazendo isso tudo de volta de novo Com composições inestas Não perdendo o ritmo da Jovem Guarda Falando de amor puro e verdadeiro Muito legal, você também já gravou disco, né? Saiu o disco pela gravadora Amoroma Box Arts Já tá sendo vendido já nas lojas Também aí do Rio de Janeiro Quem quiser é só correr na loja lá E pedir lá Cantor Francis Nova Jovem Guarda Que vai tá lá só sucesso lá pra vocês Lá músicas gostosas Falando de carinho, de amor Então é maravilhoso Falar de amor é gostoso, né? Com certeza Amor ama pro mundo, né? Agora me fala uma coisa Se alguém quiser saber mais desse projeto Tem algum site? Alguma coisa? Tem O site de cabeça Chega até www.cantorfrancis.com Com o MP3 E tem o Orkut que é mais fácil É Cantor Fran Que lá no Orkut você encontra tudo, né? Mas é um Facebook O Orkut já tá... Ó, eu tenho Facebook Eu tenho blog Eu tenho tudo isso Só que a minha assessora É que mexe com esses negócios lá Que a gente faz Não tem tempo Tá chique, tá chique Achei que é que tem assessora Eu vejo o meu próprio Facebook, né? É, eu praticamente quase não tenho tempo Mas no Orkut, às vezes eu dou uma olhadinha lá É cantorfrancis.com Vai lá que tem muitos vídeos lá De shows, né? Shows que... Vários shows pelas lonas culturais do Rio Shows em quadras de escola de samba Isso tá levando o projeto bem além Bem longe mesmo Inclusive, é... Dia 4 agora de junho Estaremos no espaço Marlene Shows, né? Na antiga churrascaria Marlene No segundo piso Fazendo um show de dose dupla, né? Um show com o Francis Que sou eu, no caso Nova Jovem Guarda Com o Pepe e o Neném Então dá uma palhinha de alguma música sua aí, Francis Bom, dá uma palhinha de uma música minha Com teus lábios vou sonhar Me sentir embriagado E aí vai Nossa, vazeirão Isso aí, sucesso pra você Sucesso no seu projeto Obrigado Obrigado Fica com Deus Isso aí, gente Vamos continuar aqui com o prêmio É Festa Vem sonhar a dois Um novo amor Me traz De novo o calor E a satisfação De estar com você É tudo pra mim Decidi viver Sem amar ninguém Nunca mais Mas você me vem Com seu jeito assim E me apaixonou Por isso é que eu estou aqui Pra confessar o amor Que eu tenho por ti Preciso de ti Não vou parar Não vou parar Nem desistir De ter você Pra sempre Junto de mim Meu amor eterno Meu amor eterno Vem sonhar a dois Um novo amor Me traz De novo o calor E a satisfação De estar com você Por isso é que eu estou aqui Pra confessar o amor Pra confessar o amor Que eu tenho por ti Preciso de ti Não vou parar Nem desistir De ter você Pra sempre Junto de mim Meu amor eterno Vem sonhar a dois Um novo amor Me traz De novo o calor E a satisfação De estar com você Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Lá, lá, lá... Lá, lá, lá...